Música Atacar os bunkers, uma gangue malévola que viaja no tempo, solidifica nossa posição, os ides. A data de hoje no calendário arcanjo é N0N5AN8AINFINITOINFINITOINFINITOINFINITOB1TTINFINITO. Há mais informações no nosso site arcoangelicalcalendar.com. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Gaia pulou, pulou e pulou no ambiente ardominante. Não há como prever suas configurações com antecedência, como antes, ela parece estar chamando as coisas conforme necessário. Você sentirá ondas de alegria e ondas de desespero lutando por posição, e ele pingarapongue até que o amor domine completamente. Eles queriam criar destruição, em vez disso, estamos manifestando um belo nascer do sol, arcanjo Raniel. Há uma tarefa em andamento sendo conduzida pela legião rebelde para remover a escuridão organizada em sua totalidade. Devo ser claro e dizer que isso não remove todas as ameaças que enfrentamos, e sua guarda não deve descer até que você ouça as buzinas. No entanto, isso está indo muito bem e agradecemos a eles por seu trabalho duro. A lua nova será muito agitada, arcanjo Zofiel. Se você se lembra dos luxuosos bunkers subterrâneos que organizaram a escuridão criada por eles mesmos. Dos quais, muitos de seus membros estão atualmente escondidos no interior, e para entrar na legião rebelde está enfrentando uma fortaleza com uma milícia fronteiriça no interior. Durante nossa missão anterior, deixamos muitas falhas nesses bunkers para a legião rebelde explorar durante esse período de operações de entrada forçada. Os 144 cavaleiros cavalgam, não 4. Arcanjo Azrael Você deve esperar que os que estão dormindo tenham muitas perguntas à medida que acordarem, e a maioria delas será dirigida aos embaixadores do divino, você, a legião dos trabalhadores da luz. Será como os sobreviventes de um país devastado pela guerra, correndo para os soldados invasores em busca de ajuda e conforto. Por favor, seja paciente e gentil, pois eles ficarão assustados ou ficarão curiosos sobre os trabalhadores da luz em geral. A viagem no tempo está em jogo nesta linha do tempo atual, e acredite em mim quando digo que seu nome será escrito na história documentada algum dia. Houve muitas forças benevolentes que confirmaram o fato de que a humanidade, de acordo com registros futuros, está prestes a alcançar algo que nunca será esquecido por quem vier depois disso. Há uma gangue multidimensional e malévola que viaja no tempo e tem os benefícios do conhecimento comum do futuro. Seu objetivo é impedir o progresso que a humanidade está prestes a fazer. Eles estão fazendo isso por razões muito pessoais, e isso os torna muito mais perigosos do que qualquer outra facção que tenta fazer o mesmo. Temos uma solução para isso, embora eu deva discordar pelas ferramentas de hoje. A maioria das humanidades 7,8 bilhões de pessoas ainda não acredita suficientemente em sua capacidade de trabalhar metafisicamente. Se não for esse o caso, e para a maioria dos trabalhadores da luz, não, fique à vontade para usar suas próprias ferramentas e habilidades para atribuições. Para os outros, as ferramentas abaixo ajudarão você a preencher a lacuna de crenças, pois sua crença no dito ser também entraria em jogo. As ferramentas a seguir estarão disponíveis apenas até a marca do próximo dia do arcanjo postagem oficial do dia seguinte, se você estiver vendo isso posteriormente. Você pode usar as ferramentas diárias atuais para tarefas anteriores. Imagine-se usando essas ferramentas com um coração puro e intenções puras. Lembre-se de imaginação mais emoção, você terá os melhores resultados. Um aviso a todos que tentam render indignos, essas coisas têm vontade própria. Anote mentalmente o que você deseja equipar. Passamos por grandes mudanças e, portanto, as ferramentas baseadas em armas podem ser inseridas no solo para gerar downloads. Passivo igual a nenhuma intenção é necessária para usar ou armar, ele funcionará por si só quando você aceitar sua presença. Tudo que você precisa fazer é dar permissão e ele funcionará em seu nome. Ativo igual a intenção necessária para usar. Agressivo igual a atacar antes que qualquer coisa possa causar algum dano a você. Ativo, passivo e agressivo em qualquer lugar do universo. A equipe Violet Flame permaneceu estável no cenário 9. Isso significa que a divindade está totalmente no comando. A equipe de chamas Violeta é a seguinte, e não está em nenhuma ordem específica. Arcanjo Germém, Arcanjo Anciel, Arcanjo Órion, Arcanjo Abraxos, Arcanjo Briatus, Arcanjo Serviel, Arcanjo Abasdaron, Arcanjo Hagel, Arcanjo Sablo, Arcanjo Aef, Arcanjo Guireu, Arcanjo Galizur, Arcanjo Galizur, Arcanjo Tatraziel, Arcanjo Bafical, Arcanjo Varimiel, Arcanjo Adonachiel, Arcanjo Harael e Arcanjo Aeshman. Passivo e ativo. A intuição aprimorada do Arcanjo Jeremiel permite que as vozes de sua alma se tornem mais altas permitindo que os juízes de espírito sejam mais óbvios do que nunca. Curto alcance passivo, ativo e agressivo. A paz radiante do Arcanjo Chamuel permite que você seja isolado em uma bolha pacífica, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Também permite que aqueles em seu coração tenham os mesmos benefícios. Ativo e passivo. O destruidor da linha do tempo do Arcanjo Varumana é um grande moldador da realidade. Isso pode ajudá-lo a destruir ativamente os prazos mais baixos que você não deseja experimentar. Por exemplo, se um pensamento de tragédia entra em seu cérebro sem motivo, use essa espada para destruir a linha do tempo para que ela não se manifeste. Isso é semelhante ao que Michael faz por nós três nascer do Sol à frente, exceto em uma escala macro. Ativo e passivo. A varinha de estrutura do Arcanjo Jeremia pode construir, escadas para o céu, ou qualquer outra estrutura metafísica com perfeição. Fomos contratados para construir uma, escada para o céu, mais atraente, essa ferramenta responde diretamente a essa tarefa. Passiva. O esplendor do Arcanjo Jofiel é uma ferramenta bonita que permite que nossa beleza interior brilhe. Esta é uma ótima ferramenta, mas pode tornar as pessoas possessivas sobre você, pois a beleza irradiada é muito intensa. Use esta ferramenta apenas em uma empresa confiável. Ativo. A espada de transmutação do Arcanjo Sorache é apenas para energias realmente ruins. Isso é poderoso demais para render levemente, é feito para o pior do pior. Esta espada será útil, pois a Legião Rebelde está atualmente envolvida em operações para remover os maus. Passiva. A flor na lapela do Arcanjo Jofiel aprimora a beleza de si mesmo e de tudo o que você pesquisa. Isso, como todas as ferramentas passivas, deve receber permissão para trabalhar em seu nome, mas nada mais é necessário. Passiva. Os sons radiantes do Arcanjo Jedutam atraem as pessoas mais maravilhosas para sua vida e aprimoram o ambiente ao redor com belos sons cósmicos. Passiva. A pulseira atmosférica do Arcanjo Jefisca traz um elemento divertido às suas noites. Note-se que Jefisca é a Arcanjo responsável pelas reuniões. Caso você esteja tão inclinado a ter uma, ela seria a organizadora de festas recomendada. Por favor, observe que as próximas três ferramentas devem ser usadas em combinação. Eles são enviados para nós para nos ajudar a sustentar nosso corpo físico. Por favor, continue usando esta ferramenta diariamente, estamos começando a remover os bloqueios de energia em torno da abundância. Se precisar de ajuda para usar as ferramentas abaixo, visualize barras de ouro usando a varinha do Arcanjo Ariel e ateando fogo usando as espadas do Arcanjo Nazaragiel e do Arcanjo Israfil. Eu digo imaginar ouro porque Gaia controla ouro e dinheiro, bem, você conhece essa história. Além disso, a Federação Galática negocia em ouro e se manifesta neste método alinha-se com seus métodos de moeda e com qualquer sistema de moeda baseado na divindade. Ativo A varinha de conforto do Arcanjo Ariel ajuda a convocar qualquer necessidade que possa ter. É uma ferramenta maravilhosa e reconfortante quando equipada. Ativo, agressivo e passivo longo e curto alcance. A espada flamejante do Arcanjo Israfil pode protegê-lo contra todas as coisas direcionadas a você em uma macro ou micro escala. Também pode acelerar o tempo em que algo que você deseja manifestar se concretizará. Ativo, agressivo e passivo longo e curto alcance. A espada flamejante do Arcanjo Nazaragiel pode trazer qualquer energia negativa para os joelhos. Também pode remover todos e quaisquer obstáculos que estejam no caminho de algo que você deseja manifestar. Atribuições As seguintes atribuições são válidas a qualquer dia como estamos além do espaço e do tempo, e ainda permanece um esforço de colaboração, não importa quando você administra isso. Embora para garantir a precisão, verifique se você está usando o armamento atual de hoje. Especialmente, se você estiver vendo isso 30 ou mais horas após a publicação original, use sua intuição. Um Deides, é um famoso feriado sombrio de sacrifício ritual que foi destacado pela morte sacrificial de Júlio César. Mesmo que um por um os dominós estejam caindo, seremos muito diligentes na prevenção de quaisquer efeitos adversos que esse feriado sombrio possa ter. Coloque o Metatron's Green Cube em torno de todas as massas negras e eventos em torno deste feriado. Não permita que nenhuma energia entre ou saia do cubo, acenda a caixa com chama violeta até que a caixa se desintegre. 2. Normalmente, existe uma maré que corre de leste a oeste através do fundo do oceano Atlântico, mas devido ao movimento polar, a atividade da Atlantis e as violações do estacionamento de naves espaciais, ela está correndo menos do que o ideal. Devemos enviar luz líquida densa como gel de encanador, ao chão do Atlântico, em um movimento rítmico alternado para o oeste e leste. Você se sentirá desobstruído em um determinado momento e isso marcará a conclusão de sua participação. 3. Como mencionado antes das ferramentas de hoje, os manipuladores que viajam no tempo são uma questão importante em nossa nova realidade. A melhor maneira de bloquear essa ameaça é solidificar nosso posicionamento. A Terra é muito parecida com um navio em sua realidade de dimensão superior, e espaço e tempo são as medidas que usamos para navegar nesses mares. Para evitar qualquer turbulência, devemos usar uma técnica que nos ajude a solidificar nosso posicionamento. Solidificar seu posicionamento, é essencialmente proteger o espaço e o tempo. Isso pode ser feito com um escudo de platina, diamante ou arco-íris e esses escudos devem ser mantidos por 72 segundos e depois incorporados para serem mantidos até novo aviso. A meditação de hoje é baseada na Legião da Guarda Real e é o número 12 de uma série de 18 meditações inspiradas nas Legiões Arcangélicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto